E aí, galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay de Warriors Orochi 3. Vamos continuar aqui a nossa campanha, meus caros. Tem nenhuma missão pra pegar aqui, não? Já deixa aquele likezão no vídeo aí, tá? E um comentário, se possível aí. E vambora. Pegamos a missão aqui opcional, que eu falei que eu ia farmar em off. E vambora. O time recomendado já tá aqui. GG. Caguei, caguei, caguei pro diálogo, diálogo, foda-se, diálogo, foda-se, foda-se, diálogo. Não tem nenhuma missão pra pegar. Simbora. É de novo naquele mapa da rebelião dos turbantes amarelos. Os turbantes amarelos são muito chatos, mano. Eu me lembro deles enchendo o sapo no... 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 no Total War. Vambora. 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 Tem um vento aqui, mano, empurrando a gente. Que porra é essa? Ahn... tá bom. Vamos descer então. Eita porra. Ah é, eu tinha... Tinha... Eu tinha que fazer um vídeo sobre um cavalo, né, galera? Eu tinha fudido. Eu tô lançando esse vídeo aqui agora, mas era pra estar fazendo um vídeo sobre um cavalo novo do jogo, né? Fiquem ligados aí pro canal aí, quem tiver assistindo. Esquece de ligar a porra do sininho aí, mano. Eu começo a gravar os jogos, galera. E eu esqueço das coisas. Eu começo a lembrar das coisas enquanto eu tô jogando. Engraçado. Mas eu devia até nesse exato momento gravar um vídeo de como pegar o outro cavalo que ele joga. Vambora. 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 Esse personagem é muito bom, mano. Vambora. 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 Beleza, subir não vai dar. O ventão tá empurrando a gente, né? Descer também não vai rolar. Tem um vento empurrando aqui. Ok. Vamos vir por aqui então. Vamos ir embora. Vambora. 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 Caramba, mano, que cara chato. Esse personagem Rei, ele é um dos líderes da Revolta dos Turbantes Amarelos, né? Mas o design dele tá tão pouco, mano. O design dele tá tão merdinha. No Total War, o design dele é tão mais legal. Ele tá apenas parecendo um inimigo qualquer aqui. O que é que são essas caixas aqui, mano, que a gente tem que quebrar? Vou quebrar todas as caixas. Opa, parece que não... Uma caixa abre, outra não. São os suprimentos deles. Eu vou usar o Goemon aqui, mano. Ah lá, tinha alguém dentro da caixa. Uma tal de graça. Mais uma personagem nova, provavelmente. Não, não era. Não, não era. Desculpa, cara. Não era. ich decidi você de novo é que eu tô quase morrendo para os arqueiros mano e eu tô quase morrendo os caras aqui é muito duro Vamos ter que matar todo mundo aqui embaixo pra poder subir lá na... na ventania lá. Vamos juntar geral aqui com o cavalo. Eita porra, a cara do degão. Que engraçado. Que engraçado. É uma espécieira de um filho que é uma espécie de luta. Então, se alguns dos. E, a minha cabeça. Eu vou falar um estratinho com isso! Deixe o teus. Você não foi mesmo? Nossa UTAHA. Vamos! Agora vamos ter de uma espécie de medo. Mas você tem que se acopar com o tanto. Especialzão! Parece que a gente... O vento sumiu. Ficou só o vento escuro, ah! Beleza! Espere! Espere! O vento sumiu! Ficou só o vento escuro, ah! Beleza! Espere! Vambora por aqui. Tem que ir pro outro lado que esse vento vai empurrar a gente. Eu acho que por aqui já dá pra descer. Putz, não dá, mano. Tem que ir por cima. Pera aí. Os aliados não conseguem subir. Eles estão presos ali na encosta ali. Tudo idiota. Beleza, vamos descer aqui. O especial do Goemon é até legal, mas... Ele não tem uma finalização muito boa. Só ficam os canhões só de dano. Não tem uma explosão foda no final. Ah, antes que fique... Eu sempre falo isso, tá? Mas... Não é como se fizesse diferença. Eu posto YouTube Shorts todo dia ao meio-dia, galera. Na tentativa de estourar mais um short aí. Fazer mais um short com bastante view aí. E pegar bastante inscrito aí. Então se vocês quiserem ajudar... É só ficar ligado aí ao meio-dia que vai sair um short. Pode não sair um short, pode sair um vídeo curto. Vocês que sabem aí se quiserem assistir ou não. Nem sei se o YouTube manda o short pros meus inscritos. Se ele manda meus vídeos. YouTube é uma máquina de criar fracassados. Ah, nineteen! Eight, pontos... Uh... My God! Uh... 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 Sayular de sumi estratégia também. Uh, uma máquina de fazer amoça... É... Só isso que ela ordenou algumas criminas pra isso. повole de tersamuia a SHENTS Как stocks. Beleza, os turbantes amarelos vão abrir a caixa e a gente vai ver o que tem dentro agora. Tudo isso pra conseguir a ajuda deles, mano, era só pedir, tá ligado? Pra que lutar? Pra que brigar? A manjoua, a manjoua, a manjoua, a manjoua! Uu, eu te ajudou! Os campos estão fazendo uma boa voz, mas eu acho legal. Ah, não me esqueça. O que eu te ajudou? Isso é um puxão. é não o nô por idê-lo no lado o louco senhor já juntou a gente e a menina se juntou também Cara, só tem personagem estranho nesse jogo Ou mais Loli Aparece Loli do nada no jogo Ela deve ser de algum outro jogo Daquele mesmo jogo que o personagem Sterkenberg faz parte Bora Nenhuma missão Bom, tem essa daqui secundária Liberation of Law Caster, vamos fazer ela Esses personagens daqui já são fortes Zanfei, Xiaodun É tudo personagem porradeiro, então vambora Aceita as missões Deixa eu ver, tá todo mundo forte Nossa, olha essa arma, mano Simplesmente roubada isso aqui É umas armas que, vou te falar, olha só Olha essa espada, meu Deus do céu Não tem nem o que fazer, vambora Beleza, tá todo mundo atacando aqui Vamos ir pra esse lado aqui Limpar essa área Morreu geral Tem que descer e matar todo mundo aqui, mano Eu vim aqui atrás primeiro Tá cheio de inimigo Eu vou jogar de Zanfei Fucking irmão do deus da guerra Não, o Zanfei não é bom no cavalo, não Agora que eu tô vendo O Benkei também é bom no cavalo, não Que merda Tô usando a especial aqui Morre, maluco Morreu Vem Ferrari, vambora Como é que faz pra descer aqui? Tem como pular? Opa Vambora Ferrari A música fica bugada às vezes, galera Tipo ela Tem que aumentar um pouquinho, sabe Deus, ficou Agora ficou bom Vambora O problema da música alta é o diálogo nas cinemáticas Especialzão Pronto Bora O louco, mano O Tadakatsu tá Tá levantando a moral dos caras ali O Tadakatsu tá Eu não vou mostrar pra vocês, né? Eu também vou falar! Toma! Morreu. GG, mano. Nunca cai uma arma decente desses inimigos aqui, então a gente... Mas a gente pega mesmo assim. Se você manter na cerca de nós... Nato! 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 Vamos seguir! Negusei! Desc президente! O que é que você derrugiu agora? O que você derrugiu! Você atrasou agora. Esses de guerra! Beleza, deu uma volta Era pra gente ter descido e matado todo mundo lá embaixo, né? Não, 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 não. Ah não, é um ninja ali à porta que apareceu, mano. Não morreu por especial. Vambora. Tem que matar esse capitão da base aqui. Filha da mãe, gente. Tem mais um inimigo aqui. Não, pera aí, vai tomar. Vai deixar de ser trouxa. Vambora. Matamos todo mundo, agora é só descer. A gente desce por aqui por cima. Aí chegou mais um reforço. Que... Tem venido, enriquece os salvários. Puta press para Roma. Para agora, a gente está segura. Só vai trabalhar. O que é o Dodo Mac? O que é o Dodo Mac? O que é o Dodo Mac? Esses inimigos tem uns nomes engraçados Quando eu falo Dodo Mac eu lembro de McDonnell O que é o Dodo Mac? Sem desculpas Lá são os dois Eu destruí Pelo tempo que foi o Dodo Mac eu procurava A vez que o Dodo Mac eu procurava O Dodo Mac eu procuro O que eu decidi O que é isso que eu dou Vão ter que dar a volta Eu não sei se dá volta ou vale a pena Acho que pelo meio é melhor, vambora Morre todo mundo de uma vez, caralho Morreu Bora, Ferrari, cadê a Ferrari? Ou a gente mata o Dodomec Que o jogo mandou matar Nossa, olha a ignorância desse personagem, mano Nossa, XP Fever, GG Vamos matar um monte de inimigos aqui, mano Pegar todo esse espelho Acabou Vambora, vamos matar o inimigo aqui em cima Putz, ativou o especial na hora que eu troquei de boneco Que jogo troca, hein, galera Que jogo troca, mano Faz isso não, jogo Pelo menos a gente pegou bastante inimigo aqui dentro, né E bugou de novo, o cavalo sumiu Especialzão Dá pra ver nada Especial de novo Eu acho que esse bicho vai morrer aqui Esse chefão Não tem nem o que fazer mais Acabar a missão agora Pronto, morreu Aê, GG Easy Arregaçamos, matamos todo mundo Também a porra do grupo Chia Rodum Cé Zanfei Só personagem foda GG, mano Pera aí Não dá pra carregar Aí Ganhou umas espadinhas Nunca uma arma roxa ou lendária Só mais arma merda Amizade geral subiu Ganhou uma missão Redux Acho que eu vou fazer essa missão Redux, sinceramente Nanananana Eu poderia Eu acho que eu vou ter que fazer essa missão aqui Redux, galera Ao invés de fazer essa da história Essa aqui Redux Parece ser melhor Aya, Zaoyun, Toshima, Eda Eu acho que esses personagens estão nível baixo Vamos pra esses personagens Pelo menos um deles tem que estar upado Não todos O Toshima, Eda Eu não sei se você tá Upado, sinceramente, não Eu devo ter jogado pouquíssimo com ele Pô, a Graça é Samurai? What? Era Samurai nível 3? Não sabia A Aya tá nível 11 Nossa, tem que upar essa menina pro 20 Pelo menos Ela é suporte Ela vai apanhar Toshima, Eda Não tá aqui, mano Ele era pra ser Samurai Kenji, Eda Tá aqui Mas o Toshima, Eda Não tá Que estranho Eu nunca Ah, ele aqui Nível 10, mano Caramba Pronto, tá no 20 GG, vambora Vamos lá fazer a Redux Usar o Yung Tá nível Alto também Acredito Não precisa upar ele Vamos lá Vamos lá Aceita as missões aqui Vamos ver as armas Putz, só espada ruim, hein Dane-se Vai ter essa espada mesmo Cara, essa lança aqui lendária Não vou equipar não, vai Depois eu Quando eu tiver afim de upar armas lendárias Eu começo a equipar elas Os personagens Até lá eu vou com eles assim Um, eu acho que eu lutei esse lugar aqui uma vez Pra fazer o cavalo Pra pegar esse mesmo cavalo aqui Vamos lá Próximo dia Porra e maluco! É a mesma missão, é de ajudar o cara a chegar no lugar que ele precisa. Eu tenho um grande vencedor. Oh! Venha! Eu tenho uma espalha a 그렇게. Oh, o que é que você fez? Vai! Eu tenho uma espalha aqui! Eu tenho uma espalhada. A espalha aqui é a espalha. Ai, o que é que você fez? Como eu vou fazer a espalha! aqui, mano. Morre o cara. Não, o cara não morre, mano. Ah, é a arma dele, mano. Agora que eu me lembrei, a arma dele é nível baixo, né? Olha como é que ele ataca, mano. Isso não é nem um pouco funcional de atacar em cima de um cavalo, tá ligado? Só vai fazer uns pequenos cortezinhos na cabeça dos outros. Não vai matar ninguém. Vou ficar em cima do cavalo aqui. Toma, 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 toma. Deixe, deixe. Agora não vou deixar o que eu vou fazer. O敵, eu vou derrubar. Simbora. Tá, aqui ela é farmada. Não tem muito inimigo por perto, mas a gente consegue farmar mesmo assim. Toma, otário. Me derrubou do cavalo, tomou furadeira. Especialzão. Nossa senhora, roubado pra porra, vambora Nossa senhora, tá no canto, mano, vai ficar no canto, não vou deixar sair não Ah, na moral tá, 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 sai daí Tá chato Furadeira zona Tá chato Tá chato Tá chato Ah, ah, vou derrubar Oh, raramente você vê um general Vem em cima do cavalo, né, a maioria deles eles... Eles vêm no chão, eles estão estacionados em algum lugar Putz, essa mulher é irritante, eu vou ter que usar especial nessa mulher Putz, essa mulher, eu vou ter que usar esse motor O que é isso? A gente sabe que ele esteja com a comunidade e toda a vida com Jesus. A gente sabe que se voa do que desequilibrado, quando ele está no plurio. Quando ele esta na transformação, ele enfrenta a sua oportunidade. Ele está em campo pessoal,ไ que es tão ruim, mas não é perda de truqueza. Mas isso é perda de traslante de segurança. Mas como ele está no plurio, ele está trabalhando com um puedo pressa. Ele está no plurio, ele está no plurio. A gente sabe que não se alusta no plurio, não há o plurio. Vem, cavalo, desgraçado. Aqui tem um capitão da base, mano. Se esse cara não morrer... Caralho, a Kaguya ficou olhando, pô. Ela não bateu. Se embora. Não vou ficar matando o general à toa, não, mano. Perda de tempo. O personagem vai ser emboscado daqui a pouco aqui na frente. Sempre acontece isso. Tá bem, inimigo dessa merda aqui. Esse especial não pomba nem um pouco, né? Não pomba nem um pouco, porque... Ela dá dano em área, o Maeda joga pra longe. Olha isso, mano. Tô sendo bombado eterno aqui, ó. Ó, ó, ó. E aí? E aí? Mas parece se alterne! Ou porque eles deixaram! Homem da 역할! Mas você deve andar pra perto de mim? Passar o tempo! Aqui você pode quebrar! Mais um monte de papирão! Dragão nas suas mães gods. Pronto nosvanaminute dos tésados, vamos conformar! Ele é para fazer a contra a vare Y rapursa da guerra! E aí Caraca, mano, o cara não morre, cara chato. Esse é o personagem mais imitante daqui, né? Morreu. Caramba, mano. Ele ainda fica gemendo ainda. Chato pra caramba. Será que ele fica dando gemidinho na dublagem americana também no jogo? Eu nunca joguei o jogo em inglês, pra saber. Ih, fudeu. Pedra, droga. Vamos usar aquele especialzão maravilhoso. Vem até aqui, volta, vem até aqui. Sai, maluca. Ela vai ficar me pombando eternamente no ar, se eu não conseguir bater. Essa bolha cura, mano. Não sei. Não sei. Essa bolha cura, mano. Não sei. Morreu, desgraçada. Caramba, chata pra cacete essa daqui, mano. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Tem umcurso da guerra que você pensa. Tem peço da carne ali e o pessoal não existiu. Existe toda a segurança afetada. Os parentes lá estão criando, tá slide farm em breve. Boa semana. Você vai derrotar muito-se bem. Não vou derrotar apoio na minhas. Bom O que é isso? O que é isso? Especialzão! O que é isso? Mano, morreu! Chato pra caramba, mano! Quem é esse que tá vindo aqui? Que personagem é esse aqui? Ih, eu vou correr, mano, pra não apanhar! Ele tacou especial na minha cara! É lindo! Fala, não, 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 não! Diga! Vamos lá, não, não, não. Não, não. Não, não. Foi tão ruim! Passe o seu objetivo até o início do tráfego. É um bom campo valioso. Nossa, está chovendo bolinha. Morreu. Chato para caramba. Vem aqui, cavalo. O cavalo está correndo de mim. Vou matar todo mundo aqui Encher os especiais E matar o Chefão E matar todo mundo aqui Vamos descer Tá aberto aqui, mano Aí, ainda bem que tá aberto Tá uma porradaria ali embaixo na ponte ali, mano Vambora Especialzão Nossa Pega todo mundo, pega todo mundo, pega todo mundo E aí E aí E aí Morreu. Mando. Caramba. Esse final foi foda. Eu não sabia se eu ia tomar um hit e me ferrar ali. Ou um especial ali no meio da bagunça ali. Conseguimos. Derrotamos o Sal Sal. E vai ficar faltando a próxima missão, né? Pro próximo vídeo. Caguei. Vambora. Não vou nem assistir mais cinemática. Essa cinemática a gente já viu, tá? Quem não viu essa cinemática... Essa missão é uma Redux. Não precisa assistir essa cinemática. Que ela já foi vista. Ou uma arma nova. Divine Justice. Pena que não tem a tri... Ou uma lança nova. Rising Dragon. Nossa, mano. Essa espada é boa. Um amuleto ganhou upgrade. Caramba, a gente fracassou em fazer uma missão. Droga. Bom... É isso. Ganhamos mais uma missão... Pra fazer. Que é essa daqui de baixo. A gente faz no próximo vídeo. Não nesse. E a gente se vê no próximo vídeo, galera. Beleza, então. Falou. Abraço aí pra quem fica. Minha pica. E aí... Obrigado.